Daqui 15 dias, a gente fala sobre o futebol, sobre a participação de mulheres no futebol, sobre a construção de ambientes positivos para a inserção de mulheres no futebol. Então, hoje a gente vai tocando o nosso segundo ciclo com o professor Wander. Hoje a gente vai falar sobre treinamento e o ciclo menstrual. O professor Wander é formado em Educação Física pela Unesp, ele tem mestrado também pela Unesp e o doutorado pela USP. Atualmente ele está afastado, mas é docente lá do Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Muzambinho. É um lugar que eu tenho muito apreço, porque também fui formada lá. Então, é um prazer receber o professor Wander hoje aqui, para falar de um tema que é tão caro para a gente também, que trabalha com mulheres no esporte. Normalmente o ciclo menstrual é um tabu entre a galera do esporte, principalmente quando cria-se aquela nuvem em cima do ciclo menstrual, fala-se que é, quando pergunta sobre o treinamento de mulher, às vezes é a primeira coisa que surge, mas é a coisa que ninguém sabe falar sobre. Então, pensando nisso, a gente colocou isso como um dos tópicos de discussão para o nosso ciclo. Então, acho que já falei demais, passo a bola para o professor Wander. O professor tem, em média, até umas seis e meia para conversar com a gente. Quem estiver participando também, seja bem-vindos ao nosso ciclo. É um prazer ter todos vocês aqui também, com a gente, compartilhando desse momento. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, acho que pode levantar a mão, a gente deixa meio que aberto aqui, para a gente ter uma troca com todo mundo. E aí, não sei, Mari, eu vou avisando, se alguém levantou a mão, o que a gente faz, deixa para o final. Wander, você vai compartilhar a tela, se vai ver ninguém, ou você vai dar um jeito de compartilhar a tela e ver a gente? Bom, Mari, geralmente, eu posso tentar entrar pelo celular... Não, não, fica tranquilo. Compartilha a tela, que aí se alguém levantar a mão, ou se alguém escrever alguma coisa no chat, aí se dá licença que a gente te interrompe e comunica o que acontecer, pode ser? Tá ótimo, tá ótimo. Inclusive, fiquem à vontade para interromper a hora que vocês bem entenderem. É um bate-papo mesmo, eu trouxe o material, mas assim, é para reflexão e para a gente acompanhar a linha de raciocínio apenas. Não tem nenhuma regra aqui, não. Tá bom? Beleza, Wander, obrigada, viu, por estar vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, agradecer a Bruna, que, como já falou, foi nossa aluna, que, para mim, é uma satisfação enorme ver os alunos formados e seguindo bem, né? Isso é muito legal, né? Já tive a oportunidade de conversar com a Bruna em outros momentos, inclusive num evento que nós fizemos no ano passado, de alunos que hoje estão fazendo pós-graduação. Foi muito bacana, e aí depois nós já estabelecemos algumas conversas sobre algumas coisas, né, Bruna? Foi muito legal também. E receber o convite dela foi muito bacana, e fiquei bastante satisfeito, bastante feliz. E o fato de rever a Mari também é uma satisfação muito grande, uma pessoa... A gente fica sentindo pelo fato de ter perdido a Mari para a vitória, porque a Mari sempre foi uma pessoa ímpar aqui no Zambinho, mas, acima de tudo, o mais importante é saber que a pessoa está bem, né? E toda vez que eu vejo as postagens da Mari, do Victor, eu fico extremamente feliz, porque eu vejo que eles... Eu acho que eles fizeram a escolha certa. E isso é muito bacana, isso é muito bacana, nos deixa muito felizes. Isso é o mais importante. Bom, pessoal, e eu vou pedir permissão a vocês, vou compartilhar minha tela aqui, e aí a gente vai conversando, tá? Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui, e aí vocês vão me falando se vocês estão vendo ou não, tá bom? Estamos vendo, sim. Legal. Bacana, gente. Então, jóia. Bom, antes de mais nada, agradecer mais uma vez. Então, como já mencionado, meu nome é Wolder, porque eu só vou colocar aqui uma ponteirinha para ficar mais fácil, né? Eu sou professor de Iécio de Minas, Campos Muzambinho, e atualmente eu sou um professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Realização da Unifal, em Alpenas, e onde nós orientamos alunos de mestrado. A ideia principal hoje é nós discutirmos um pouquinho a junção entre exercício físico e ciclo menstrual. Como já mencionado pela Bruna, é um tema que gera muita discussão. Inclusive, semana passada eu estava conversando com alguns colegas, né? E o que a gente observa é que existe, na verdade, muito preconceito e muito conceito. Muito preconceito e pouco conceito, desculpa, a respeito do tema, né? Então, principalmente quando nós falamos em ciências do esporte, na área de fisiologia, geralmente a gente ouve o seguinte, olha, o ciclo menstrual atrapalha o desempenho. E se vocês olharem a maioria dos estudos relacionados à fisiologia de exercício, poucos deles utilizam mulheres como participantes da pesquisa. E justamente por conta disso, por terem esse pré-conceito relacionado ao ciclo menstrual. E aí a ideia hoje é tentar desmistificar um pouquinho isso daqui. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, o que nós vamos mostrar a vocês é que não existe um conceito totalmente formado com relação a isso. Existem ainda muitas dúvidas na literatura com relação à influência do ciclo menstrual sobre o desempenho, tá? Bom, mas vamos lá. Antes de mais nada, né? É importante que nós tenhamos em mente que aquilo que eu vou falar para vocês, as informações serão baseadas em níveis de evidência. Então, eu vou tentar trazer algo que esteja, no mínimo, exposto em ensaios clínicos randomizados e vou trazer muitos dados de revisões temáticas associadas à beta-análise. Tá? É lógico, existem outras fontes de evidência, né? Mas, principalmente, eu vou tentar me atentar a esse triângulo aqui. Tá joia? Só que é importante ressaltar que, abaixo deste triângulo, existem outras inúmeras informações, né? Nós temos aquilo que não é científico, né? Então, vários profissionais da área, eles acabam se formando e esquecendo um pouquinho da academia, esquecendo um pouquinho daquilo que aprenderam, da forma como aprenderam a aprender, né? E acabam buscando informações erradas. Então, existem inúmeras revistas que não são científicas, que às vezes trazem algumas informações que estão, tanto quanto erradas. Ultimamente, nós temos um bombardeio de informações através das redes sociais. Nós temos as famosas crendices, né? Não sei se isso é da época de vocês, eu estou um pouco mais velho que vocês, mas, por exemplo, encontrar um chinelo virado era sinal de coisa não muito certa, né? Então, isso daqui, nada mais velho que eu acredito, né? Não tem fundamento nenhum. Agora, o pior de tudo isso, meu povo, é o seguinte, né? Quando você associa tudo isso daqui, tudo isso daqui, e joga em uma única pessoa, que é um ex-parativista do exército. Aí, no negócio, fica complicado, realmente. Então, nós vivemos tempos obscuros com relação à informação científica, e todas as vezes que nós buscamos esse patamar aqui, né? Esse nível, nós os encontramos num campo bastante negro. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho mais de informação científica para vocês com relação àquilo que nós temos. Então, como roteiro, né, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é porque estudar mulheres. E aí, depois, eu vou fazer uma contextualização com relação a essa pergunta, tá? Depois, nós vamos fazer uma caracterização do ciclo menstrual, seus hormônios e a triagem da mulher atleta, os problemas metodológicos associados aos estudos sobre ciclo menstrual e exercício e as evidências relacionando ao ciclo menstrual e exercício. E aí, nós finalizamos essa nossa conversa. Bom, a primeira pergunta é por que estudar mulheres na ciência do esporte? Eu sinto até vergonha de fazer essa pergunta em pleno século XXI, mas, infelizmente, nós temos que começar essa nossa fala aqui fazendo essa pergunta, porque a ciência ainda é extremamente preconceituosa com relação à participação de mulheres. E aí, eu vou mostrar o porquê que a ciência é extremamente preconceituosa com relação à participação de mulheres. E aí, quando eu falo ciência, eu me coloco nesse meio, tá, gente? Eu faço a minha meia-culpa aí também, porque eu faço parte desse meio e, por fazer parte desse meio, eu me coloco como um dos culpados por nós sermos tão preconceituosos. E aí, mas vamos lá, né? O primeiro dado que eu gostaria de trazer a vocês é dessa pesquisadora portuguesa, onde ela mostra, através desse artigo publicado em 2019, a participação das mulheres nos Jogos Olímpicos, tanto os Jogos Olímpicos de verão quanto os Jogos Olímpicos de invasão. Nesse caso aqui, nessa figura, ela mostra o número de eventos, o número de eventos esportivos destinados aos homens, em azul, e as mulheres em amarelo, laranja, eu não sei exatamente que cor é essa, tá? Mas se nós olharmos, né, o mais importante aqui não é a cor exclusivamente, mas sim o que ela representa, né? Se nós olharmos, o número de eventos destinados às mulheres sempre foi infinitamente inferior ao número de eventos destinados aos homens. E esse número de eventos, ele começou a criar uma proximidade, principalmente a partir dos anos 2000, né? Mesmo assim, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Nos últimos Jogos Olímpicos de verão, 2016 e em janeiro, nós tivemos 161 eventos atléticos nos Jogos Olímpicos destinados aos homens e 145 destinados aos mulheres. Embora esse crescimento, as mulheres ainda são minoria nos Jogos Olímpicos, tá? E isso se faz também com relação ao número de atletas, não só ao número de eventos, né? Então, se nós tendemos a ter um número menor de eventos, teoricamente nós teremos que ter um número menor de atletas do sexo feminino também, tá? Então, ao longo de todas as olimpíadas da era moderna, né? Nós observamos que as mulheres sempre foram minoria, sempre foram minoria, e esse quadro, ele começou a apresentar uma diferença, né? Uma mudança a partir da década de 80, onde nós temos um aumento um pouco maior do número de mulheres, e mesmo assim, as mulheres ainda se fizeram minoria nos últimos Jogos Olímpicos de 2016 para o Rio de Janeiro. Em 2016, nós tínhamos 54,8% de homens e 45,2% de mulheres, tá? E isso, esse quadro é o mesmo dos Jogos Olímpicos, né? Então, nós observamos praticamente as mesmas coisas nos Jogos Olímpicos de Inglaterra, onde os homens ainda são maiores, tá? Bom, e em Tóquio agora? Nós teremos, agora quarta-feira, se eu não me engano, começaremos os Jogos, né? Com o futebol feminino, onde o Brasil enfrenta a China, se eu não me engano, no primeiro jogo, né? E na sexta-feira nós teremos a abertura dos Jogos Olímpicos. Para os próximos Jogos Olímpicos, ainda as mulheres serão minorias. Ainda elas serão minorias. Nós teremos oito modalidades atléticas, onde as mulheres ainda são minorias. Atletismo, que é uma das modalidades que eu mais gosto, mas as mulheres serão minorias. O boxe, né? Então, se nós olharmos aqui o número de homens e o número de mulheres. O ciclismo, que é outra modalidade que eu gosto bastante, tanto de estrada quanto de pista, né? O de estrada, muito mais do que de pista, mas a diferença, ela ainda é grande entre os dois. O futebol, a luta greco-romana, o baseball barra softball e o polo aquário. E aí vale ressaltar, né? Que essas diferenças, elas se dão. por falta de representatividade feminina para algumas delegações, né? Ou seja, não tem mulheres que praticam aquela modalidade em determinados países. E aí, por uma série de razões, e aí você tem razões culturais, religiosas, e uma porrada de coisas. E existem problemas relacionados à própria organização dos jogos, onde, de repente, você não tem uma modalidade para aquela mulher. Você tem a modalidade para o homem, né? Então, de repente, uma modalidade para o peso X, mas você não tem aquela modalidade para o peso X para as mulheres. Tá? Então, existe esse problema de organização também. Bom, por que que eu coloquei esses dados, né, pessoal? Porque, assim, se nós olharmos, né, o crescimento da participação das mulheres, a participação das mulheres ao longo dos últimos anos, ela teve e apresentou um crescimento razoável, né? Então, nós não tivemos uma apresentação igual entre homens e mulheres, ou seja, em termos de número, mas as mulheres, elas começaram a aparecer mais nas modalidades educativas. Elas começaram a aparecer mais nos cenários fortes. Só que a ciência não acompanha isso, né? Se nós olharmos essa publicação aqui de 2014, né, o que que esses autores, eles propuseram? Nós verificaram quanto a mulher, ela se faz representada nas pesquisas relacionadas às ciências de esporte ou medicina dos exercícios. Então, eles pegaram, principalmente, três principais pesquisas que aceitam ativos e trabalhos relacionados à fisiologia dos exercícios, à medicina dos esportes. E nesses três, né, nesses três periódicos, né, eles verificaram que as mulheres elas são minorias. Ou seja, a participação feminina nos trabalhos científicos é muito menor. Quando eu falo participação feminina, feminina não no sentido de pesquisadoras, mas de participantes com a amostra daquela pesquisa. Tá? Então, quando nós olhamos, né, juntando todos os três periódicos, as mulheres representam apenas 39% dos participantes de pesquisa, quando comparado aos homens, que são os 71%. E aí, eu gosto de ver esse quadro de baixo. Esse quadro de baixo, pra mim, ele traça um dado ainda mais importante. Para os três periódicos, quando nós olhamos a amostras estritamente femininas, nós temos apenas 8% nesse periódico, 4% nesse periódico, 13% nesse periódico. Ou seja, de todos os artigos publicados dentro de um período, e foi o período estudado por esses autores, de todos os artigos publicados, as mulheres representam menos de 13%. Estudos que estudaram única e exclusivamente mulheres representam menos de 13%. E aí, vocês devem olhar aqui, e falam, poxa, mas elas estão dividindo a amostra juntamente com os homens. Isso é bacana, o homem. Não, não é bacana. Sabe por que não é bacana? Porque esses estudos aqui, eles são estudos epidemiológicos. E todo estudo epidemiológico envolve mulher, criança, idórdico, ou seja, o estudo epidemiológico como característica, ele tem que ter uma gama muito grande de pessoas que representam a população como um todo. Então, aqui, na verdade, nós não temos a participação das mulheres nas ciências do esporte, nas pesquisas relacionadas ao centro do esporte, é muito pequena. E aí, entra o grande problema. Faz-se uma pesquisa com homens e extrapola-se esse resultado para as mulheres. O homem, pode isso? Não, não pode. Mesmo porque nós vamos ver que as mulheres, elas são ditadas por um ciclo biológico extremamente importante, que é o ciclo menstrual. Bom, vamos, então, caracterizar esse ciclo menstrual e a triagem da mulher atleta. Então, antes de mais nada, é importante que nós saibamos que o ciclo menstrual é o segundo ciclo biológico mais importante das nossas vidas. O primeiro ciclo biológico mais importante é o ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? O ciclo circadiano é o comportamento de um hormônio ou de um sistema ao longo de um dia. Então, por exemplo, se nós pegarmos o cortisol, que é um dos hormônios que nós pôs no nosso corpo, quando nós levantamos, o cortisol está alto, nós nos alimentamos abaixo e ao longo do dia ele vai tendo suas variações. Ou seja, ao longo de 24 horas, nós temos o ciclo do cortisol, que é o ciclo circadiano desse hormônio. E o segundo ciclo mais importante é justamente o ciclo menstrual. Então, as mulheres, igual a nós, homens, elas têm o ciclo circadiano e, além do ciclo circadiano, elas têm o ciclo menstrual, que nós, homens, não temos. E esse ciclo menstrual ele acompanha vários dias. não é apenas um único dia onde eu tenho flutuações hormonais ao longo desses dias que fazem com que eu tenha respostas fisiológicas diferentes ao longo desses dias. Bom, esse é o famoso ciclo menstrual. Então, basicamente, quando nós pegamos lá os livros de fisiologia, os livros de biologia, do ensino médio, nós encontramos um ciclo menstrual que, em média, demora 28 dias. Isso é... O termo, em média, ele deve ficar muito bem gravado na cabeça de uma fisiologia. Isso é uma média. Existem mulheres que têm ciclos menstruais que podem durar menos do que 28 dias. Existem mulheres com ciclos menstruais que podem durar mais do que 28 dias. E existem mulheres com ciclos menstruais que, em um mês, ele dura 23 dias, no outro 35, no outro 29. Ou seja, nós temos ciclos menstruais diferentes para cada mulher. Em média, nós temos uma população tergina que apresenta um ciclo de 28 dias. E esse ciclo é dividido em duas fases. A fase celibular e a fase lútea ou lupênica. E aí, eu gostaria de chamar atenção para esse primeiro gráfico aqui em cima, que ele mostra o comportamento da temperatura corporal. Então, se nós olharmos para a fase lútea, é aquela onde a temperatura corporal está aumentada. Porém, eu gostaria de chamar atenção para isso aqui. a diferença de temperatura entre a fase folicular e a fase lútea. 36,4 graus e 36,7 graus. 0,3 graus é muito pouco. Embora esse gráfico apresente uma elevação da temperatura aqui, nós vamos ver daqui a pouquinho que talvez isso não seja algo tão influente assim no desempenho da mulher enquanto atleta, enquanto trabalhadora. atleta, atleta, atleta. Agora, o que realmente pode influenciar são essas flutuações hormonais. Então, basicamente, o que compõe o ciclo metró são quatro hormônios que influenciam outros mais, mas esses são os quatro principais. O primeiro deles é o hormônio folículo estimulante que está nessa cor azul. O que nós observamos, ele apresenta o seu pico no dia antes da ovulação. Então, aproximadamente um dia antes da ovulação é onde ele apresenta o seu pico. A mesma coisa ocorre com o hormônio luteinizante, que é essa cor rosa, eu acho que é rosa, né? e aí depois nós temos os dois principais hormônios ovarianos, que é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele tem um comportamento bifásico, né? Ele tem um primeiro aumento na fase folicular, no final da fase folicular, e o segundo aumento na metade da fase lítia. E a progesterona, que tem um único pico, que é justamente lá na metade da fase lítia. Então, essa fluctuação hormonal é que vai fazer com que eu tenha o amadurecimento do óculos, né? E a formação do tecido interno do útero justamente para receber esse óculos e para que através da aderência desse óculos eu tenha o crescimento do férmio. E se caso o óculos não tenha sido fecundado, eu tenho a evolução desse óculos. a descamação do útero e a a excreção de todo esse material, né? Dos folículos e juntamente com o óculos que é justamente a menstruação. Tá? Então, basicamente, esse é o ciclo menstrual. Bom, e aí nós chegamos? Bom, obrigada. Só falar uma coisa que é óbvia, mas eu acho que vale a pena destacar, né? A gente está falando de ciclos de mulheres que não usam contraceptivo hormonal, né? Então, acho que é legal destacar isso porque a mulher que usa a pílula ela não vai ter essa variação porque a pílula mantém o nível hormonal estável e tal, né? Exatamente, Mari. E aí, daqui a pouquinho eu vou até apresentar um estudo comparando as diferentes fases do ciclo menstrual de mulheres que não fazem uso de pílulas anticoncepcionais com mulheres que fazem uso. então existe essa pequena diferença também com relação ao uso de contraceptivos e com relação ao não uso. Então, a mulher que faz o uso como a professora Mari colocou, ela não apresenta esses tipos hormonais. Então, o estrógeno ou a progestina que estão presentes nos contraceptivos eles inibem o eixo hipotálamo e hipótese ovário. Então, eles não produzem a quantidade e elas não apresentam esses tipos hormonais que nós apresentamos durante os ciclos menstruais, nos ajaspásios do ciclo menstrual. Tá bom? Mas beleza, podem, por favor, interrompam, tá? Fiquem a voltar. Mas vamos lá, vamos voltar então aqui. E aí, pessoal, nós chegamos à tríade da mulher atleta. A tríade da mulher atleta ela é estudada muito bem e ela é composta basicamente por três pilares. O primeiro deles e o principal é a deficiência energética. Quando nós falamos de deficiência energética nós temos que pensar o seguinte, toda vez que eu faço exercício eu tenho um gasto e consequentemente eu tenho que ter a minha reposição. se o meu gasto é superior àquilo que eu estou resolvendo consequentemente eu posso ter uma deficiência energética. E essa deficiência energética se ela for muito grande isso pode me levar a uma disfunção menstrual. Aqui é a nossa famosa amenorréia ou seja, a mulher ela para de menstruar ou seja, o ciclo ele não existe mais. Aquelas divisões do ciclo ele praticamente não existe mais. E isso pode fazer com que a mulher comece a ter alguns problemas orgânicos dentre os quais a baixa massa mineral óssea que é a famosa osteoporose. E isso é um ciclo. Só isso se repete ao longo do tempo é reto a alimentação isso vai se autoafirmando ao longo do tempo. e aí eu chamo atenção para essa outra figura onde eu gostaria de chamar atenção principalmente para essas setas mais largas porque são as setas mais significativas. Então não sei se vocês mulheres que aí estão já se depararam com isso mas nós temos inúmeros modelos estéticos os modelos estéticos para nós homens aquela barriga tampilha com não sei quantos olhos não sei que cor e não sei o que o queixo de tal forma e a mesma coisa nós temos os modelos estéticos femininos e geralmente os modelos estéticos femininos eles são compostos por mulheres extremamente magras joias e aí isso extremamente magro já faz com que a mulher tenha um percentual de gordura extremamente baixo e aí é importante ressaltar por questões hormonais a mulher ela tem que ter uma quantidade maior de gordura corporal quando comparado aos homens isso é natural é fisiológico essa gordura aumentada na mulher é importante para que ela exerça para que algumas funções que o seu ciclo funcione e quando ela reduz drasticamente a quantidade de gordura corporal essa redução da gordura corporal pode fazer com que ela pare de produzir adequadamente alguns hormônios sexuais parando de produzir alguns hormônios sexuais ela pode ter uma distinção no eixo hipotálamo hipótese e ovário e em consequência disso ela começa a apresentar amenorreia como já mencionado antigamente a menor é aquela que não tem um ciclo determinado ou seja ela não menstrua ela não tem o começo e o fim do seu ciclo menstrual e além disso além da redução de gordura corporal existem algumas modalidades esportivas onde a mulher ela é convidada vou usar um termo mais ameno ela é convidada a perder peso e muitas vezes na ânsia de perder peso ela acaba tendo uma subnutrição ou seja ela acaba se alimentando muito menos do que aquilo que ela precisa e isso também pode fazer com que ela tenha os mesmos problemas além de outros associados o próprio exercício o estresse do exercício intensidade e volume o estresse psicológico e físico outros fatores mais que são desconhecidos como por exemplo interação de medicamentos uma série de outras coisas tudo isso pode fazer com que a mulher ela comece a apresentar as funções do eixo hipotálamic e o empário e consequentemente isso pode causar uma disfunção menstrual essa é a famosa triade da mulher até tá bom e aí nós chegamos aos estudos relacionados ao ciclo menstrual e exercício e aí gente nós encontramos um campo bastante problemático por quê? porque existem inúmeros problemas metodológicos relacionados a esses estudos o primeiro problema metodológico é como dividir o ciclo como dividir o ciclo menstrual os estudos mais simples e que geram mais problemas metodológicos são aqueles que dividem o ciclo em duas fases apenas a fase folicular e a fase lútea então quando o sujeito falam assim eu tinha um grupo de mulheres e eu pedi para que elas corressem 5 km na fase folicular e depois eu pedi para que elas repetissem os 5 km na fase lútea a primeira pergunta que nós temos que fazer é em que momento da fase folicular ela correu 5 km foi aqui no início da fase folicular foi no final da fase folicular em que momento da fase lútea foi no início foi no meio foi no fim ou seja dependendo do momento eu posso ter respostas muito diferentes então eu preciso delimitar qual foi esse momento se eu não tenho isso muito bem delimitado isso já será um viés de pesquisa muito grande mas muito grande mesmo existem alguns estudos que tentam melhorar dividindo em 3 fases no geral essas 3 fases acabam dividindo como fase folicular fase lútea ovulação ou menstruação fase folicular que envolve a fase folicular e parte da ovulação e fase lútea mesmo assim isso ainda não é o atuado o adequado seria a divisão do ciclo menstrual em 5 fases onde nós teríamos a fase folicular anterior que é justamente o período menstrual a fase folicular posterior ou cardíaca a fase ovulatória a fase lútea anterior a fase lútea média e a fase lútea posterior se nós olharmos pessoal o que vai determinar essas fases são justamente as flutuações hormonais e o quanto esses hormônios podem influenciar no desempenho da mulher afrata ou da mulher praticante de exercício então quando eu divido o ciclo menstrual da mulher em apenas duas fases eu já estou cometendo um erro quando eu divido o ciclo menstrual aqui no meio no 14º dia que é tido como dia da ovulação da mulher e eu coloco 14 dias para cá e 14 dias para lá eu já estou cometendo um erro porque eu posso ter os empenhos totalmente diferentes em cada um desses em cada uma dessas fases ou não que nós vamos ver daqui a pouco esse é o primeiro problema primeiro problema metodológico que nós temos com relação aos estudos que associam ciclo menstrual e aí a maioria dos estudos acabam fazendo essas comparações aqui fase folicular anterior que é justamente a fase da menstruação com a fase lutea média ou a fase folicular tardia ou posterior com a fase lutea média e suas associações aqui o que menos é utilizado é a fase lutea anterior então as principais comparações que nós temos estão entre esses três farinhas aqui tá bom mas o ideal seria que nós tentássemos delimitar essas cinco fases dos cinco menstruais e aí no geral é aquilo que eu falei para vocês nós temos os estudos principalmente comparando esse cara com esse esse cara com esse ou este carinha aqui essa fase com essa fase tá então são basicamente os estudos que nós temos hoje sobre ciclo menstrual o que não nos dá nos dá uma ideia mas não nos dá toda a ideia daquilo que realmente ocorre durante os 28 dias do ciclo menstrual do mundo bom o segundo problema metodológico é como caracterizar essas fases do ciclo menstrual e aí gente existem algumas maneiras que elas deveriam ser de certa forma jogadas fora a primeira delas é o calendário tá então a mulher menstruou hoje conta-se cinco dias não cada mulher tem um comportamento diferente tá então existem vários estudos que utilizam o calendário apenas o calendário e aí nós já olhamos que existe um erro muito grande existem alguns estudos que não calendário não serve vou utilizar a temperatura corporal a temperatura dá para identificar alguma coisa dá mas também não é um método confiável os métodos mais confiáveis estão assim baixos a urina é um método não muito confiável mas é melhor do que os dois de cima tá agora o método padrão ouro é a mensuração dos hormônios estrócina e progesterone só que é o método mais caro e esse é um grande problema da literatura o número de estudos que realmente investigaram as fases do ciclo menstrual e determinaram essas fases através de mensurações dos hormônios sexuais são muito pequenos a maioria dos estudos utilizam ou a mensuração de urina ou a associação de mais de uma ferramenta para determinar as fases do ciclo menstrual e aí nós temos um problema muito sério então para que eu possa identificar realmente o que faz do ciclo menstrual a mulher que se encontra eu preciso ter a mensuração desses dois hormônios ao longo dos 28 bom visto isso quais são as evidências que nós temos então relacionadas ao ciclo menstrual e exercício não sei se vocês têm alguma pergunta querem fazer alguma colocação por favor tudo bem vai seguindo onder que se aparecer alguma coisa no chat a gente te fala sim Kate o ultrassom também mas não é o ultrassom é o menos utilizado na verdade eu nunca vi nenhum estudo relacionando utilizando o ultrassom para determinar as fases do ciclo menstrual em estudos científicos então fico te devendo essa informação mas evidá também dá para identificar também tá bom vamos lá voltando assim então e aí pessoal quais são as evidências que nós temos aí quando quando eu falo em evidência eu volto lá naquele primeiro slide onde eu coloquei o paraquedista o ex-paraquedista que hoje se tornou presidente né e mas assim no geral quando nós colocamos ciclo menstrual e exercício no Google nós encontramos uma porrada de coisas tá e aí esse daqui é isso daqui é um print que eu fiz numa da página da revista Boa Forma da ex-revista impressa Boa Forma né onde eles colocam como deve ser o seu treino a cada fase do ciclo menstrual né é bacana e tal e aí vai lá né do primeiro ao décimo dia maior tipo de estrogênio treino de maior intensidade aí coloca risco com alta sobrecarga na mutuação parará do primeiro ao décimo sétimo dia maior tipo de testosterona ou seja ele vai aqui dando uma discriminada naquilo que ocorre em termos de hormônios e aquilo que deveria ser feito em termos de exercício aí nós vamos ver que talvez não seja bem por aí existem algumas coisas que acompanham o que a literatura nos mostra existem outras que não não convivem com aquilo que nós temos a literatura nós podemos encontrar também uma figura semelhante a essa um pouco mais elaborada mais bonita visualmente né onde mostra que no período menstrual a mulher tem menor disposição às vezes precisar de ser mais leve e aí depois desse período menstrual nós temos um tipo de estrógeno né investir na musculação por conta do estrógeno principalmente depois nós temos a fase ovulatória depois lá no final nós temos a fase lútea né onde nós temos um tipo de progesterona etc e assim a grande questão é a seguinte né vocês mulheres que aí estão né eu sei que agora nós estamos em período de pandemia mas assim vamos imaginar a professora Mari que vai correr sua primeira prova primeira maratona né com a prova né ela já fez a sua a sua maratona né mas ela quer participar da primeira prova com várias pessoas com aglomeração no início no meio no final né todo mundo vacinado todo mundo bem e ela vai lá para escolher a sua primeira maratona a prova maratona e ela vai fazer sua maratona tá e aí ela vai lá e olha o seu calendário o seu ciclo menstrual e fala assim bom eu tenho que escolher uma prova que esteja dentro dessa fase ou dessa fase ou dessa fase ou dessa fase já viram alguém fazendo isso ou não na verdade ninguém faz o wonder deixa eu te contar uma anedota oh claro as anedotas são as melhores então eu assim fiquei muitos anos tomando anticoncepcional tipo 14 anos e aí uma hora eu decidi parar porque eu falei esse negócio de hormônio sintético não dá mais pra mim eu quero minha vida ver meu corpo ser meu corpo de novo e aí parei nunca parei de tomar hormônio eu fiquei 3 anos sem menstruar e aí na pandemia por incrível que pareça eu voltei a menstruar olha só né e aí voltei a menstruar a menstruação regulou certinho certinho assim 28, 30 dias varia mais assim todo mês vinha aí treinando eu comecei a perceber algumas regularidades no meu corpo tipo eu percebi quais momentos eu rendo mais o treino quais momentos o treino fica um pouquinho mais difícil não que tenha uma diferença de desempenho mas o que eu percebi é que o treino ficava mais fácil em alguns períodos do que em outros e aí como eu tinha controle da minha data de prova pensei assim olha eu vou correr minha maratona bem no início do ciclo que é assim parece uma denota mas o dia que eu menstruo é o meu melhor dia de treino assim tipo muda da água pro vinho minha corrida então eu vou programar pra ser nos primeiros dias porque tipo eu vou estar bem eu vou estar forte e tal e claro que meu ciclo atrasou né e eu corri tipo dois dias antes de menstruar né então é aquela coisa tipo você pode tentar controlar tudo no mundo você não controla a sua ovulação né então de fato assim não adianta e não é que não dá pra você correr uma prova de TPM não é que não dá pra você tipo correr nos seus dias mais difíceis mas enfim tipo assim alguns treinadores me falavam toma pila se for o caso pra inibir a menstruação também acho que né não não há e mesmo porquê Mari se nós vamos eu vou mostrar um dado aqui na verdade embora não não tenha nada muito concreto ainda mais uso que pila faz com que você até diminua o rendimento não melhora o rendimento diminua o rendimento entendeu e aí uma uma pergunta que eu te faço é o atraso da menstruação você tá muito ansiosa ou não pra prova ansiosa um monte de estresse rolando no trabalho perfeito então foi isso né na verdade essa ansiedade esse estresse todo é que causa essa e aí nós olha o quanto é um é o ciclo menstrual é extremamente importante né saber essas situações e acompanhar isso é muito individual por isso que os estudos hoje eles não conseguem afirmar pra nós olha existe influência do ciclo menstrual sobre a pessoa provavelmente existe mas isso é muito mais individual do que coletivo quando nós colocamos todas as mulheres num bojo só e trabalhamos com média desvio padrão etc intervalo de confiança tal não existe diferença entre as fases mas quando eu vejo a Mari com ela mesma quando eu vejo a Bruna com ela mesma a Kate com ela mesma opa aí sim eu posso discriminar fases que são muito mais profícias que são que a pessoa está muito mais disposta para fases em que a pessoa está muito menos disposta para a prática de exercício ô Ander mas assim apesar de ter falhado meu plano de correr nos meus melhores dias uma coisa que em geral funcionou ao longo do ciclo foi trabalhar com semanas de recuperação perto dessa semana que é a minha semana mais difícil assim sabe as semanas em que o treino sai mais agarrado sim eu vou mostrar um dado Mari de trabalho de força onde foi um dos únicos estudos na verdade existem poucos estudos crônicos longitudinais onde os autores eles tentam fazer isso tentar fertilizar de acordo com o ciclo e aí eles tentam focar um trabalho mais rápido em determinada fase do ciclo e um trabalho mais tranquilo em outra fase e aí esse foi um dos únicos estudos onde eles mostraram que quanto mais trabalha numa fase melhor os resultados quando você alivia na outra fase entendeu isso pode funcionar perfeitamente é isso tá mas é legal essas histórias aí porque elas ajudam a gente a discutir então por favor aqueles que quiserem colocar histórias aí fiquem à vontade voltando aqui então pessoal então né nós encontramos isso na internet isso é o que é muito comum encontrar mas o que nós encontramos na literatura e aí eu trago o primeiro trabalho o primeiro a primeira evidência que é justamente com relação à temperatura nós sabemos nós moramos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza né então até por esse calor que nós temos no nosso país né se nós pensamos que talvez uma parte do ciclo a mulher esteja com a temperatura corporal mais alta a gente já fala poxa calma aí eu vou sofrer muito mais nessa fase por conta dessa temperatura então basicamente né quais são os pressupostos teóricos dessa meta-análise aqui feita por esses autores inclusive essa é uma das principais autoras relacionadas à associação entre ciclo menstrual e exercício tá a Gabriele nem sei falar o sobrenome dela aqui mas essa pesquisadora tá bom então vamos lá quais são os pressupostos né que na fase inútea nós temos o aumento da temperatura é aquilo que eu mostrei pra vocês lá atrás tá e esse aumento da temperatura ele se deve muito exclusivamente pelo aumento da progesterona então as mulheres apresentam altos níveis de progesterona durante a fase né e associado a isso ela tende a ter uma diminuição do fluxo sanguíneo pra terra então se diminui o fluxo sanguíneo pra terra e consequentemente a dissipação de calor vai ser menor também e um outro aspecto bastante interessante é que tudo isso pode levar a maior limiar de sudorese ou seja a mulher demora mais pra começar a transpirar se ela demora mais pra começar a transpirar ela pode esforcer mais ainda com calor tá então esses são aspectos geralmente observados na fase lúcia e a fase colicular que é a fase interior a ovulação né é onde eu tenho aspectos totalmente diferentes da fase lúcia né então tem um aumento do fluxo sanguíneo pra pele menor do miado de sudorese né então teoricamente em termos de controle da temperatura de terra essa fase colicular ela parece ser melhor mas o que essa meta-análise mostra pra nós né então só pra vocês terem ideia o que é uma meta-análise né os autores eles pegam vários estudos com nível de qualidade teoricamente alto né e aí eles fazem uma análise estatística dos resultados desses estudos e eles tentam mostrar e aí esses estudos estão tentando provar pra nós né então com relação o primeiro dado é com relação a temperatura pré-esforça e aí a maioria dos estudos eles mostram pra nós que em média realmente as mulheres apresentam uma temperatura aumentada antes do exercício na fase lúcia quando comparada à fase colicular a temperatura corporal quando a mulher chega pro exercício a temperatura corporal dela tá aumentada tá e no pós-esforço isso persiste persiste embora menos do que o pré-esforço a mulher na fase lúcia ela tende a ter uma temperatura aumentada mas isso influencia nos empenhos não não então o que esses autores eles chegaram à conclusão que embora essas temperaturas estejam aumentadas o aumento da temperatura é muito pequeno e o que realmente vai fazer com que a mulher tenha um maior ou menor sentimento é justamente a temperatura ambiente e não a temperatura é uma somada fase do ciclo menstrual então o que realmente vai fazer com que a mulher possa ter um desempenho pior naquele momento é a temperatura do dia a umidade relativa do ar daquele dia e não necessariamente a temperatura prévia que ela fez corporal e a temperatura que ela fez durante ou após exercício e essa temperatura está intimamente associada aos índios de progesterona quanto maior o índio de progesterona maior a temperatura interna corporal esse é o primeiro dado então aparentemente parece que essa temperatura corporal relacionada a fase lúcia ela não influencia no dia embora isso daqui não seja uma revisão narrativa e não necessariamente uma revisão sistemática seguida de meta-análise eu gosto de mostrar isso daqui porque eu acho muito interessante para vocês verem o a grande variedade de dados que nós temos de resultados que nós temos com relação a diferentes fases do ciclo menstrual aqui no caso o primeiro dado relaciona-se o desempenho aerótico então eu tenho a comparação entre as diferentes fases do ciclo menstrual fase folicular anterior fase folicular posterior ou volatória fase lúcia anterior fase lúcia média que fazem lúcia tardia ou posterior e aí eu gostaria de chamar a atenção porque cada uma dessas linhas representa um estudo então por exemplo essa linha aqui representa um estudo que comparou o desempenho aeródico entre a fase folicular anterior ou seja a fase da menstruação com a fase lúcia posterior tudo bem e quando a seta sai daqui e vem para o outro isso significa que o desempenho foi maior nessa fase quando comparada a outra fase então um único estudo mostrou isso e aí depois nós temos três estudos que mostram que a fase folicular anterior ela foi melhor no desempenho aeródico quando comparou a fase lúcia média e ao mesmo tempo se nós olharmos na fase lúcia média nós temos um único estudo que mostra que é o contrário e aí tem três estudos que mostram que a fase folicular anterior ela melhora o desempenho e um que mostra o contrário o que eu posso dizer por enquanto nada ou seja ainda tem poucos estudos relacionados nisso e aí entra aquilo que a professora Mari colocou para nós agora ela identificou que principalmente nessa fase aqui é onde ela tem o melhor desempenho então isso talvez venha em conto se ela estivesse nesse estudo aqui ela seria uma das pessoas que teria o maior desempenho nessa fase quando comparada a essa alguém ia falar alguma coisa desculpa não acho que não Londer beleza beleza e aí a mesma coisa nós temos com relação às outras fases se nós olharmos nós temos vários estudos né e nós temos resultados bastante discrepantes mas onde eu quero chegar com tudo isso nós temos inúmeros estudos sobre desempenho agora nós temos uma quantidade muito pequena de estudos com relação ao desempenho de força e muito menos ainda com relação ao desempenho a maior olha com relação ao desempenho de força né a maioria dos estudos eles mostram né que principalmente essa fase aqui parece ser a melhor quando comparada a fase folicular anterior dói e quando comparada a essa fase aqui tudo bem e aparentemente com relação ao desempenho de força a fase folicular anterior ela parece ser inferior tanto essa quanto essa fase parecem ser inferior e nós demais e quando nós olhamos para o desempenho anaeróbico aparentemente parece que essa fase será melhor quando comparada principalmente a essa fase mas isso por enquanto não diz nada porque isso é como eu falei para vocês é uma revisão narrativa que apenas aponta que os estudos estão encontrando e aí nós chegamos a uma outra meta-análise e aí eu gostaria de chamar a atenção dessa meta-análise porque os autores até pela grande variabilidade de metodologias de comparações e de níveis de performance os autores eles resolveram colocar tudo nesse bolo e aí eles tem aqui estudos de alta qualidade são esses estudos que tem os acelíquos e tem estudos com qualidades não tão boas assim o que isso significa um homem quanto maior o nível de qualidade maior a confiabilidade dos dados quanto menor o nível de qualidade menor a confiabilidade dos dados ou seja maior a chance do que é e aí nós temos aqui dentro desse escopo estudos que tentaram verificar o efeito do ciclo menstrual sobre desempenho aeróbico ou se anaeróbico e o que eles encontram em média que praticamente não existe diferença entre as fases quando eu comparo a fase folicular com as demais fases do ciclo menstrual ou seja se eu treinar na fase folicular ou se eu treinar em qualquer outra fase do ciclo menstrual aparentemente eu não tenho diferença significativa com relação ao desempenho então isso é o que boa parte dos estudos relacionados à temática eles nos mostram embora existam estudos que mostrem que as outras fases tenham desempenho melhorado boa parte desses estudos estão dentro dessa linha do meio se eles estão dentro dessa linha do meio significa que não existe diferença estatística entre a fase folicular anterior e a fase da menstruação com a temática do ciclo menstrual bom e aí o que os autores chegam de conclusão o estrógeno é um hormônio muito importante porque ele ajuda a poupar o glicogênio e aumenta a oxidação de gordura então isso seria um papel importante principalmente na fase folicular ele aumenta a estabilidade do sistema nervoso central então possivelmente ali na fase folicular onde nós temos o maior pílpico do estrógeno seria muito interessante eu concentrar os meus treinos de força a progesterona ela tem um efeito contrário ou seja ela aumenta a utilização de carboidratos diminui a utilização de gordura né e ela diminui a estabilidade do sistema nervoso central então se eu preciso executar velocidade se eu preciso executar força máxima talvez eu não consiga com um nível ainda maior na fase lútea porém aparentemente parece que essas diferenças elas são muito pequenas ao ponto de não nós não conseguimos discriminar principalmente pessoas fisicamente hostilas talvez essas pequenas diferenças elas possam ser bastante grandes quando nós pensamos num atleta de alto nível né quando eu comparo um atleta de alto nível a fase lútea com a fase folicular por conta dessas pontuações hormonais tá e o uso de contraceptivos horários ele mimetiza ele limita a fase folicular anterior e aí existe uma diminuição pequena mas uma diminuição trivial aí de performance tá e aí as diferenças entre as fases elas são apenas triviais ou seja praticamente esse é o Wonder não eu tava comentando até aqui no WhatsApp com a Bruna que eu ouvi um podcast com a primeira autora desse trabalho com a Kelly McNulley né e aí o podcast era justamente comentando essa revisão que ela tinha feito e aí era um podcast sobre treinamento né então ela ia explicando todas essas conclusões que você muito bem explicou aqui pra gente e aí em determinado momento né o o o entrevistador do podcast perguntava e aí né diante de tudo isso o que você recomenda pra um treinador ou treinadora fazer né do ponto de vista da prescrição de treinamento e de endurance né que era o tema do podcast considerando o ciclo menstrual né e acho que basicamente a resposta dela foi na perspectiva de observar regularidade da sua atleta né porque de fato a literatura talvez por inconsistência das pesquisas talvez pela mostragem baixa talvez por uma série de questões ou até pela dificuldade da gente encontrar um padrão mesmo mas a gente não tem evidência nenhuma que a literatura vai te dar uma resposta certeira sobre o que vai acontecer não tem é basicamente isso assim já adiantando a conclusão dessa minha apresentação mas é isso não tem não existe nada conclusivo ainda dizendo olha eu não consigo hoje afirmar pra vocês e falar assim olha treinem mais na fase folicular do que na fase lute ou vice-versa eu não consigo porque agora o que nós temos que fazer especialmente é verificar o comportamento diante da fase individualmente aí sim você consegue ter um trabalho diferenciado existem mulheres que talvez consigam ter um desempenho maior em determinada fase quando comparada a outra mulher existem atletas que podem ter um desempenho maior em uma determinada fase quando comparada a uma outra mulher mas não necessariamente que isso seja algo que aconteça com todos mesmo porque cada uma tem o seu ciclo cada uma tem os fatores que influenciam esse ciclo e tem o exercício tem a modalidade que ela pratica então isso é uma modalidade muito mais voltada pra força que é uma modalidade muito mais voltada pro desempenho anaeróbico pro aeróbico ou seja tudo isso pode fazer com que eu tenha nuances diferentes diante das diferentes fases do ciclo é por isso que quando alguém chega hoje pra mim e fala assim olha eu não utilizo mulheres no meu estudo por conta da 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 do ciclo menstrual não tem nada comprovado que existe diferença de desempenho nas fases do ciclo menstrual não tem a literatura não mostra isso pra nós né se eu pegar um estudo um único estudo talvez eu consiga ó tá aqui é a mesma coisa da história da cloroquina né se eu pegar um único estudo tá aqui mas se eu me badear em um único estudo eu tô errando então eu tenho pegar o que a literatura tá apontando e falar olha o que a literatura aponta hoje pra nós é o seguinte olha não existe diferença existem diferenças individuais mas quando eu coloco todos os eu pego um grupo de mulheres e coloco ela numa amostra e trabalho com média de rio padrão intervalo de confiança e excesso eu vou ver que não existe diferença entre desempenho de força desempenho aeróbio aeróbio entre as diferentes fases do ciclo menstrual então aquela grande história dos fisiologistas com o qual eu me coloco aí nesse escopo né aquela desculpinha de que ah não vamos usar mulheres por conta das diferenças do ciclo menstrual já dei muito dessa desculpa também viu Mário e aí até pra agradeço porque até pra pra falar um pouco eu tive que estudar um pouco mais opa calma aí algumas coisas mudaram na minha cabeça isso foi muito bacana tá mas só pra terminar mais um dado aqui eu acho que eu acho que meu ponto já tá finalizando né pra não avançar muito diga Bruno a Kate levantou a mão antes por desculpa por favor Olá tudo bem tudo bem e você tudo eu tenho uma pergunta desse estudo porque depende muito do anticoncepcional né hoje a gente tem os mais modernos que eles são os mistos de estrógeno e prostágeno mas também tem aqueles que são puros né só de prostágenos essa só que isso regularia o ciclo de forma diferente independente do eles controlaram essa variável o tipo de contraceptivo oral ou não 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 controlaram inclusive esse é um outro problema na literatura que nós temos nós temos inúmeros tipos de anticoncepcionais né no geral os estudos que buscam estudar o uso de anticoncepcional eles tentam isolar tentam controlar usando apenas os monofásicos né que são aqueles onde eu tenho níveis constantes de estrógeno e progesteroma ao longo do ciclo tá agora nós temos os anticoncepcionais orais que são bifásicos e trifásicos né que tentam acompanhar as ondulações as ondulações diante do ciclo e são pouquíssimos os estudos que fazem isso que e aí uma outra questão que você colocou que são justamente as doses né então assim tem muito pouca coisa ainda muito pouca coisa e o que tem faz com que nós não consigamos ter falar olha é isso não tem não tem condições de nós falarmos é isso agora o que dá a entender o que dá a entender é que o uso de anticoncepcional ele parece influenciar de forma negativa negativa o que dá a entender mas não tem nada ainda eu não consigo afirmar pra você olha você usar anticoncepcional seu desempenho vai ser menor não consigo não coloca a mão no fogo pra falar isso de nada Bruna é o Wonder é enquanto você tava falando agora dessa dessa questão de da dificuldade né que as pessoas usam assim meio que como desculpa né e tipo é quando quando você apresenta todos esses dados é dá pra ver porque a galera fala que que é dificultoso de fato é são muita essa questão de cada mulher ter um ciclo diferente é o quanto quanto é difícil pra fazer esse tipo de pesquisa considerando essas várias variabilidades vamos dizer assim e aí eu fiquei viajando no que você tava falando e pensando tipo se seria possível ou não agora te pergunto isso porque você tá muito mais a par desses assuntos mas a minha cabeça viajou nisso se se eu não responderia mais perguntas sobre o ciclo e sobre o treinamento se por exemplo eu estudasse alguns casos mais específicos de mulheres e aí tentasse acompanhar tipo rendimento a partir de cada fase mas em casos mais específicos se eu não conseguiria responder a mais coisas do que ficar tentando colocar todas as mulheres na mesma sacola e depois generalizar todos esses temas tipo pegar o caso da Mari que tem um melhor rendimento em tal época e um menor rendimento em outra e tentar ver qual é esse rendimento o tamanho desse rendimento o que eu posso melhorar em questão de treinamento sobrecarga estou viajando porque eu também estou bem por fora da parte de fisiologia de treinamento mas fiquei pensando em casos mais específicos assim não sei o que você acha então Bruna vamos lá essa questão é muito importante é bastante interessante quando nós pensamos em pegar um caso específico nós partimos para um modelo de estudo que é de estudo de casa e quando nós pensamos nisso principalmente essas revistas que eu apontei para vocês que eu trouxe alguns ativos relacionados a aceitabilidade de estudo de casa é muito baixa então já começa por aí existe um preconceito muito grande com relação a estudo de casa a não ser a não ser que aquilo realmente reflita um caso que é único específico tarará tá agora tem existido um movimento um movimento muito importante que ao meu ver eu vejo como muito importante que é a mudança do olhar ou seja ao invés de olhar o valor do P que é o P estatístico ali o P menor que 0,05 e aí quando você tem um P menor que 0,05 é aquilo e acabou existem várias pessoas da ciência do esporte que estão mudando o olhar estatístico ao invés de utilizar uma estatística frequentista que é utilizando o valor do P estão utilizando a estatística deisiana qual que é a grande diferença da deisiana a deisiana ela primeiro você pode trabalhar com um N muito menor né você pode trabalhar com um N menor e o resultado da deisiana ele não fala pra você olha foi diferente não ele fala olha existe uma tendência muito maior pra dar isso do que dar aquilo mas existe possibilidade de dar aquilo também você entendeu então eu vejo que existe uma possibilidade muito grande né inclusive eu tenho estudado muito estatística ultimamente porque eu estou botando fé na estatística deisiana eu sempre fui ele sempre olhava o peito né mesmo porque até eu demorei muito pra entender esse raio desse peito né e eu sempre olhava esse raio desse peito e eu falava que raio né poxa então quer dizer que deu 0,0499999 puxa e foi diferente mas o quanto foi diferente né ou seja eu tenho que afirmar que foi diferente mas cara bateu na trave ali né o quanto isso é diferente realmente e aí quando você começa a olhar pra estatística deisiana né ela não trabalha com o valor do pê ela simplesmente diz olha pra essa amostra que você tem aparentemente o que está dando a entender é que talvez ó existe uma possibilidade muito maior de acontecer isso do que aquilo mas aquilo também acontece aquilo também acontece então toda vez que você for estudar aquilo vai acontecer também você entendeu então assim eu vejo que é uma possibilidade de você olhar pra isso e falar olha existe uma tendência maior pra esse lado mas esse outro lado ele não existe e a gente não pode ignorar esse outro lado esse é o grande problema do pê quando a gente utiliza o pê a gente ignora o outro lado a gente fala não tem diferença acabou mas e as pessoas que putz estavam do outro lado lá não tem diferença acabou né isso acho que vai ser algo inclusive algumas metanálises aqui que eu trouxe pra vocês elas estão baseadas na estatística bem-diana e não na frequentista e aí ele mostra ali olha existe uma uma probabilidade pra esse lado mas existem dados pra esse outro lado aqui também cara não podemos deixar de olhar pra esse outro lado aqui também e aí eu acho que a gente começa a ter um resultado um pouco mais humano você entendeu no sentido de falar opa calma aí existe a Bruna que de repente ela tem um desempenho muito forte na fase lúcia média e só que lá na fase folicular anterior o desempenho dela é baixo e o contrário da Mari a Mari tem um desempenho alto ali então calma aí como é existem pessoas que tem desempenho diferente em cada fase assim que eu acho que tem a falta de alguma coisa é legal uma observação porque muitas vezes quando a gente trabalha com estatística nas ciências humanas a gente tende a ir pra essa lógica mais beisiana mesmo né e aí é legal você falar que vocês também estão perseguindo isso nas ciências naturais demais tem aumentado demais inclusive Mari um pesquisador da área da medicina do esporte chamado Hopkins ele tem criticado fortemente a estatística frequentista e ele tem proposto de uma forma até água assim o uso da estatística beisiana e aí tá todo mundo até pelo respeito que esse cara e ele foi um dos grandes adeptos da frequentista né e até pelo respeito que ele inspira na área tá todo mundo assim puta temos que aprender a fazer essa estatística beisiana cara como faz isso né e aí você começa a olhar tudo né você não olha apenas aquilo você não olha apenas intervalo de confiança você olha além disso tudo né então isso é muito bacana que legal acho que a Kate e a Jéssica levantaram a mão agora o pessoal perdeu a vergonha legal vamos embora legal legal não só do Hopkins né o grande problema que ele defende muito a mínima mudança detectável né mas o grande problema é que pra publicar se você não fizer o básico feijão com arroz meu tem que fazer o feijão com arroz e daí a MND a mais né não só um comentário é eu ainda tô encucada aqui com a questão dos contraceptivos orais né que eles poderiam diminuir a a a regularidade da atleta mas por exemplo eu trabalho com esportes de combate no Karatê então dependendo da atleta lógico você consegue organizar bem o ciclo dela mas tem atletas de rendimento igual agora que teve pro ciclo olímpico que tinham competições uma vez por mês praticamente ou até duas vezes por mês então e tem pesagem então às vezes é a pequena queda lá no desempenho pelo uso de contraceptivo é muito pequena comparado ao cúmulo de líquido retenção hídrica alterações de humor né que essa menina venha a fazer então no Karatê por exemplo na seleção as meninas elas são indicadas no gineco pra utilizar o uso contínuo e as que precisam competir internacionalmente que tem um volume competitivo muito grande inclusive pra cessar naquele ano o ciclo né não sei se você tem alguma sugestão a favor contra ou cada um é cada um Kate com relação ao uso do contraceptivo embora eu tenha falado aqui pra vocês olha existe uma uma diferença pequena de desempenho que realmente existe mas essa diferença pequena ela é trivial ela é assim ela talvez ela possa representar milésimos de segundo pra uma corredora de 100 metros talvez ela possa representar 20 segundos 30 segundos ali pra uma maratonista você entendeu ou talvez ela possa representar um golpe um pouco mais rápido de uma Karateka né então sei lá um golpe que sairia em 150 milissegundos ele sai em 120 milissegundos né ele sai 180 desculpa ele sai mais lento né então assim talvez seja isso mas se nós olharmos 150 milissegundos pra ela de um golpe pra 180 é uma diferença muito pequena você entendeu então até através dessa análise de um estudo assim que eu que eu tenho né que que os alfones eles comparam o uso de contraceptivos orais e o não uso embora exista uma uma possibilidade de não usar de ser melhor do que usar não existe diferença não existe diferença as diferenças são triviais são muito pequenas muito pequenas assim mesmo tá então assim é dependendo do conforto que isso pode trazer para o atleta na minha opinião se o uso de contraceptivo vai trazer um conforto maior para ela ao invés de não usar é o uso de contraceptivo e acho que também tem essa coisa da variação de mulher para mulher né eu acho que isso que talvez a gente devesse trabalhar na educação dos treinadores e treinadoras porque tem mulher que eu sei que não sente efeito nenhum do contraceptivo tem mulher que vai sentir né tem mulher que vai inchar e aí se o peso é uma questão né essa retenção hídrica de um ou dois quilos vai fazer diferença tem mulher que vai sentir deprimida né vai baixar o humor você tá no humor ruim também é uma coisa que não ajuda você a praticar esporte e é engraçado porque às vezes um método contraceptivo que em geral é mais indicado o pessoal tende a indicar mais o de uma irena tem mulher que não se adapta né e aí não se adaptou Exato exatamente exatamente então tem todas essas questões que eu acho que devem ser levadas em consideração viu e é difícil eu eu particularmente não consigo não consigo mesmo te dar uma afirmação a única coisa que eu sei te dizer hoje né é que praticamente não existem diferenças entre as fases quando a gente pensa estatisticamente não existem diferenças entre as fases do ciclo menstrual não existem diferenças entre as fases do ciclo menstrual de uma mulher que faz uso de contraceptivos orais e uma mulher que não faz uso de contraceptivos orais então assim independe mas quando eu penso em você individualmente eu tenho que ver qual que é o seu comportamento ao longo do ciclo então se você lida com uma atleta do karatê que vai para os Jogos Olímpicos a primeira coisa que eu sugeriria a você cara investiga cada fase do ciclo quais são os comportamentos quais são os desempenhos em cada fase divide o ciclo dessa atleta nas cinco fases divide nas cinco não divide apenas em duas divide nas cinco fases a fase folicular anterior a fase folicular posterior a fase ovulatória a fase lúte anterior média e posterior e aí tenta ver o que você quais são as respostas dessa mulher ao longo dessas cinco fases e aí você consegue ter um mapa dessa sua atleta eu acho que mais alguém aqui fez uma pergunta a Jéssica levantou a mão Oi Jéssica por favor Oi alguém fez uma pergunta no chat também mas eu vou tentar não me alongar muito obrigado professor pelas exposições foram excelentes muito claras agradeço demais só que eu vou eu vou fazer a questão porque você deu uma certa abertura para essa crítica a modelos estatísticos e matemáticos né e atualmente durante as férias agora esse privilégiozinho que eu estou tendo eu estou lendo um livro chamado algoritmos de destruição em massa como que a big data ela aumenta a desigualdade e ameaça a democracia da Kate O'Neill né e ela é matemática e assim quando você falou sobre essa questão do modelo matemático me veio à mente porque o modelo matemático ele tem uma certa reputação de imparcialidade e aí no livro eu achei muito interessante porque ela vai deixando claro tanto que determinadas ideologias e objetivos eles vão sendo refletidos também por meio desses modelos né estatísticos e matemáticos e aí eu queria saber de você assim porque a maioria desses estudos eles estão enquadrados dentro de um determinado modelo eles têm um método a ser seguido né a amostragem geralmente ela vai tentar atingir um certo nível de heterogeneidade mas os resultados eles vão tender a uma tentativa de homogenizar e generalizar né e aí eu queria saber de você até que ponto esses modelos matemáticos também eles não vão gerar a exclusão de determinadas mulheres deste cenário né o quanto eles não vão por exemplo reproduzir um determinado modelo de mulher e tomar ele como um modelo atlético né até que ponto um determinado tipo de feminilidade ele não vai ser colocado como mais importante ou como o modelo a ser identificado ali né em termos de gênero eu até peço desculpa se eu não está sabendo muito bem elaborar a pergunta mas é mais essa situação né é de eu achei eu tenho achado o livro dela muitíssimo interessante né ela tem mostrado olha tem uma certa ideologia por trás também as pessoas que desenvolvem esses estudos que desenvolvem até um um determinado protótipo mesmo de rede de rede social para avaliar as pessoas ou não elas elas podem sim é colocar como democrático algum tipo de coisa só que dentro dessa democracia há uma exclusão e um abismo gigantesco né e aí eu queria te ouvir em relação a isso porque por exemplo quando a gente pensa as ciências as biodinâmicas né essa sub-área biodinâmica da educação física dentro da área educação física a gente percebe que a maioria das pessoas que fazem estudos por exemplo são pessoas brancas e muitas vezes elas vão reproduzir alguns tipos de estereótipo em relação a população negra ou vamos supor quem dita as regras sobre uma pessoa transexual competindo muitas vezes vai ser incapaz de levar essa pessoa para dentro de um laboratório por medo talvez né e aí até que ponto a gente não vai criando ainda mais divisões ainda mais inclusões desde já obrigado a você a professora a Mária a Bruna né por essa mediação aí que vocês fizeram foi excelente eu só tenho a agradecer muito obrigado professor ô Jéssica eu que agradeço sua pergunta suas colocações eu acho que elas são muito pertinentes e aí eu vou fazer minha consideração que eu acho que o problema além de ele ser matemático ele começa na elaboração do projeto de pesquisa nós já começamos a discriminar no no momento em que nós colocamos os os benditos critérios de inclusão e exclusão porque qual que é a ideia estatística né que você retire uma amostra que represente a população só que na população você não tem só pessoas que vão de 18 a 30 anos você não tem só pessoas que tem x y z então já começa por aí né então é às vezes eu olho assim jéssica e eu vou ser sincero com você às vezes eu pego um estudo eu leio tal e aí eu tento digerir aquele resultado só que ao mesmo tempo aquilo me causa um desconforto porque me causa um desconforto porque eu fico pensando no quanto aquilo realmente representa a população porque a ideia da estatística é linda né você pegar uma amostra que represente a sua população mas pra eu pegar essa amostra que representa a população eu vou lidar com um exemplo você tem que pegar ah eu vou estudar eu vou estudar um shampoo né você tem que pegar os cabeludos e os carecas se você pegar apenas os cabeludos como que aquele shampoo vai agir com relação aos carecas né então você já está sendo você entendeu e aí vai de encontro aquilo que você falou e eu concordo perfeitamente então na minha opinião já começa lá atrás no momento em que aquele aluno entra no laboratório e no momento em que aquele o professor o orientador daquele aluno já começa né sabe as tábuas do Moisés né então já existe lá os pergaminhos do laboratório dizendo olha existem os critérios de inclusão e existem os critérios de exclusão vamos seguir esses critérios de inclusão e exclusão e aí quando você vai para aquele laboratório você só tem aquilo ele não estuda mais do que aquilo né e aí Jéssica a minha a minha ideia com relação a isso eu vou ser extremamente sincero ela começou a mudar de uns oito meses para cá quando eu comecei a estudar um pouco mais da beijana quando eu comecei a estudar um pouco mais da beijana e eu comecei e por que que eu comecei a estudar um pouco mais da beijana né porque primeiro porque eu não conhecia e segundo porque eu eu comecei a ficar incomodado com o valor do que aquilo me incomodava e aí eu falei nossa pô aí um aluno feliz ó professor o p deu 0,03 show mas puta mas não é por que que a gente tem que comemorar e se ele desse x, y, z né então eu acho que e aí Jéssica não sei se você no início né nós infelizmente foi esse ano né que colocaram no látice a possibilidade da mulher colocar que ela está em licença maternidade esse ano em séculos 21 nós estamos assim nós somos muito medievais exatamente nós somos muito medievais ainda na minha opinião e esse essa barbárie né ela está sendo expressa por esse momento conturbado que nós estamos dizendo nós estamos vendo tanta coisa ruim né e eu acho que a ciência também ela está mostrando um monte de coisa ruim dela né que existem coisas boas mas existem muitas coisas ruins muitas 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 e uma delas começa com esses modelos pré-fabricados então a gente não reflete sobre esses modelos os famosos critérios de inclusão e exclusão o que pode e o que não pode o que vai e o que não vai naquela pesquisa e aí você fica amarrado e aí você acaba expressando um resultado que serve para um pequeno nicho da população mas não para todo mundo e aí não sei se isso é pesquisar não sei se isso é ciência na minha opinião sei lá eu posso estar muito enganado mas eu acho que isso não é ciência que a ideia da ciência é justamente você tirar uma parcela já que você não consegue estudar a população mas tirar uma parcela daquela população onde você consiga depois jogar para a população de volta um resultado que possa ajudar aquela população se você limita o que você está tirando da população você não vai conseguir contemplar uma pequena parcela daquela população e talvez seja a parcela que você queira contemplar e não aquela que realmente merece ser contemplada então eu acho que sabe aquela história de racismo estrutural então eu acho que tem um viés estrutural um viés estrutural muito forte na ciência muito forte muito forte mesmo nem precisa começar a repensar isso nos programas de pós-graduação onde a gente está formando futuros pesquisadores na minha opinião começa por aí nossa que bom que a gente gravou essa aula porque eu juro que eu quero dar de lição de casa para os meus alunos de epistemologia no doutorado muito legal assim eu estou eu ando muito muito melancólico me desculpem mas eu ando muito melancólico ao longo dos últimos meses eu acho que até o fato de nós ficarmos muito isolados dentro de casa eu acho que faz com que a gente comece a refletir sobre inúmeras coisas e principalmente pelo fato de eu ter me afastado agora para o postdoc fez com que eu refletisse um pouco mais sobre a ciência e na minha opinião a gente está muito aquém daquilo que deveria ser e principalmente a área na qual eu atuo a área na qual eu atuo ela é muito desumana então é muito matemática na minha opinião nós não podemos lidar com o ser humano eu não posso extrapolar o resultado para uma população através de um número mesmo porque dentro daquele número eu tenho disparidades tenho resultados que vão para cima e vão para baixo e aí como é que eu lido com isso então eu ainda estou engatinhando nisso eu estou tentando encontrar uma algo que me deixe menos frustrado através da beijana talvez eu fique ainda mais frustrado não sei eu estou ainda aprendendo com a beijana então eu acho que eu posso ficar ainda mais frustrado mas eu vejo dessa forma eu vejo dessa forma é quem não está melancólico em tudo que a gente está vivendo no Brasil na ciência hoje no mundo não está entendendo exato exato eu também acho que mas assim tem um ultramaratonista brasileiro que eu vejo uns vídeos nele que eu gosto de ver os treinos que ele faz ele sobe umas montanhas e ele fala um negócio que é muito bacana que ele fala assim o que o que não te incomoda te acomoda né então eu tento levar por esse lado se está me incomodando é que está me fazendo me mover me movimentar e ir atrás de coisas isso é muito importante então assim é um momento muito difícil para todos nós então nós estamos incomodados não tem como ficar não ficar incomodado mas isso de alguma forma está fazendo com que pelo menos uma parcela da população consiga meditar sobre e crescer existem muitas pessoas que não estão pensando em nada não estão nem aí com nada que está acontecendo mas assim o momento ele é muito crítico e é crítico em todos os lados eu acho que hoje a ciência está tendo que provar alguma coisa então ela está sendo colocada contra a parede e eu acho que isso é bom isso é muito bom porque ela sempre esteve naquele patamar tal né então é bom para que ela opa calma aí o que nós temos que fazer o que nós precisamos fazer né e o que nós precisamos mudar eu acho que isso é é importantíssimo importantíssimo diante daquilo que a gente está vivendo agora nós não conseguimos repetir sobre e mudar alguma coisa aí vai ser um problema vai ser um problema porque é um problema diga Bruno pode falar pode falar não sei eu só queria finalizar então acho que eu acabei extrapolando aqui o último slide aqui só para finalizar é passou depois eu compartilho todos esses slides com vocês vou passar aqui para o finalzão então tá então bom pessoal o que a gente dá para concluir sobre o ciclo menstrual e exercício de forma geral existe aquilo que já é colocado por vocês inclusive existe uma grande variabilidade metodológica que nos impede nos impede realmente de afirmar que os eventos são estados relacionados do ciclo menstrual tá então esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente já consegue colocar aqui caso haja algum efeito esse já pode ser bastante pequeno o que não influenciaria diretamente para os resultados de instrução talvez de forma individual mas não necessariamente quando eu coloco ali o valor famoso valor do texto tá e esses efeitos embora triviais com relação a performance eles podem ser importantes principalmente quando pensamos em alto de império que é aquilo que eu falei dos milésimos de segundo da corredora de 100 metros dos sei lá 20 30 segundos de um corredor de maratona vamos imaginar que eu tô correndo a maratona e tô chegando junto com a Mari talvez se eu conseguir ter um desempenho 20 30 segundos melhor que ela poxa show de bola né então isso sim pode fazer algum efeito lá na frente agora quando eu coloco isso num programa estatístico que roda estatística isso possivelmente não vai dar em nada tá mas basicamente era isso pessoal eu peço desculpas pelos devaneiros né mas caso queiram alguma coisa né algum material esses são os meus contatos né então meu e-mail e meu instagram também que eu tô à disposição de vocês agradeço mais uma vez o convite da Mari o convite da Bruna poxa é um prazer enorme revê-las muito legal mesmo fiquei muito feliz de revê-las e poder conversar sobre isso que eu achei muito bacana muito bacana mesmo né gostei demais de poder compartilhar um pouquinho disso e fico à disposição se tem à vontade se quiserem discutir sobre mais coisas é professor acho que a gente já extrapolou aqui um pouquinho o tempo é eu queria só a Lorena ela pediu pra você voltar na tela da tria de atleta é verdade eu vi eu não sei Lorena se você tem alguma questão sobre isso e queira queira perguntar alguma coisa assim calma aí Lorena tá seria essa Lorena deixa eu abrir aqui pronto você tem alguma dúvida aqui Lorena você quer que eu fale alguma coisa pra você não sei se a Lorena ainda tá eu acho que a Lorena já saiu ela saiu? é acho que ela saiu há pouco inclusive Bruna eu vou fazer o seguinte Bruna terminando aqui eu passo esse material pra vocês e se eles podem dizer pro povo beleza as casas a Lorena queira e tal depois dá uma olhada com mais calma no material não sei se ela tava copiando alguma coisa não sei se ela tava fazendo isso e aí se ela tiver dúvida também eu fico à disposição beleza não sei professora Mari quer falar alguma coisa só agradecer muito Wander é sempre um prazer enorme te ouvir a gente tava com saudades de te ouvir e foi um prazer muito legal ter oportunidade de conversar com você trazer os alunos da UFES pra te conhecerem as alunas da grupa também que estão apaixonadas por você já querem que você venha a próxima viagem você e a Sil venham pro Espírito Santo visitar a gente vamos que maravilha vamos sim vamos sim eu que agradeço gente pra mim foi um prazer enorme quando a Bruna eu peço até desculpas pra Bruna porque assim ela me convidou e eu tô eu tô com um monte de coisa pra fazer essa coisa de a gente nunca a gente sempre vai abraçando as coisas e fica nossa sempre no gagalo né e aí a Bruna falou o você via como ser agora em julho eu disse nossa Bruna não vai dar tem que ser em agosto só que daí quando nós marcamos em agosto eu vi que eu tinha um compromisso que eu disse na data eu falei não vai ter que ser em julho Bruna vamos fazer em julho não sei o que e aí foi aquela coisa vai e volta e eu peço desculpas viu Bruna mas deu certo que bom que deu certo eu já até dei um susto nela falei assim hoje Bruna nossa mas mas era só pra assustá-la mesmo eu que agradeço é um prazer enorme poder trazer essas essas questões com vocês eu acho que a gente tem muito que avançar ainda principalmente com relação ao estudo quando eu penso na minha área que é a área de ciências biológicas voltadas para fisiologia e tal a gente tem muito que avançar ainda no estudo de mulheres a gente não sabe nada ainda sobre o ciclo menstrual não sabe nada 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 e se a gente pensar a gente já sabe muita coisa sobre várias coisas isso é mais um caso de de preconceito queira ou não queira é um preconceito porque que nós não sabemos até hoje é o reflexo da nossa sociedade então assim falta muita coisa muita coisa muita coisa a gente vai ao ponto de eu chegar pra vocês chegar lá eu não consigo afirmar que tem ou não tem diferença não consigo não consigo mesmo a literatura não me permite não me permite e se nós olharmos os principais pesquisadores são mulheres não são homens já começa por aí também Marcos é professor queria já agradecer a sua presença aqui com a gente me fez lembrar o quanto era bom as suas aulas as suas aulas de fisiologia lá no instituto e se eu tinha alguma dúvida de porquê convidar o Wander agora já já lembrei o porquê de convidar o Wander suas aulas são sempre muito muito bem explicativas era uma coisa que ainda que eu não fosse tão próxima da fisiologia eram momentos em que eu queria saber mais sobre então assim acabei de falar para a Mari que tipo pelo Wander eu estudo fisiologia então assim muito obrigado foi muito legal essa troca com a gente a gente queria deixar o espaço super aberto para a gente trocar figurinhas na grupa ou seja aqui na UFES ou seja só para vir passear na praia mesmo tomar uma cerveja opa e a coisa na língua não mas Bruna eu acho que tem uma questão que a Bruna levantou comigo há um bom tempo que é essa questão dos transexuais o comportamento hormonal que é uma curiosidade que ela me suscitou porque assim hoje nós temos atletas que estão indo para a Unidia que são transexuais nós precisamos conhecer isso também isso vai aumentar isso tem que aumentar essas pessoas precisam começar a aparecer porque elas existem elas precisam começar a aparecer e nós precisamos saber o que que acontece da pessoa que faz um acompanhamento com um médico onde ela tem suporte de hormônios etc então nós precisamos saber quais são as suportes isso tem que acontecer e aí Bruna talvez para esses casos em especial talvez caberia aquilo que você tinha colocado entendeu são casos muito específicos né e que merecem merecem essa essa investigação mas eu estou te dizendo ainda eu fiz uma pesquisa rápida naquela época não achei nada mas eu preciso procurar mais eu acho que tem que ser alguma coisa né se alguém já deve ter tido essa curiosidade ter feito alguma coisa ah professor fica fica tranquilo que a gente pode depois ainda conversar mais um pouquinho sobre isso mas acho que no mais é isso não sei se alguém tem mais alguma questão mas acho que já é bom a gente indo para o finalmente mais uma vez muito obrigado pela participação é um prazer te ouvir acho que agradecer por mim pela grupa toda é e acho que é isso espero que a gente possa continuar conversando com certeza eu estou sempre à disposição de vocês tá quando vocês se precisarem e eu tiver condições eu com certeza gostei bastante foi muito legal gostei das perguntas das discussões das reflexões mas elas são muito importantes e eu acho que é assim que a gente faz o pensamento crescer porque não é apenas eu chegar aqui e colocar algo e acabou e eu acho que a discussão foi muito mais importante do que as telas que eu trouxe e isso me deixa muito feliz muito feliz mesmo porque isso é essa é a essência de qualquer aula de qualquer apresentação então é isso né gente obrigado foi sensacional e a gente vai ficando por aqui né Bruna isso acho que encerramos mais esse ciclo é avisar para quem ficou que em breve a gente divulga os próximos dois ciclos de live então a gente manda por e-mail para a galera que já se inscreveu para esses e vai divulgando também pelo Instagram da grupa e quem tiver interesse é acessar lá o Instagram grupa GGE e provavelmente nas próximas semanas a gente vai falar um pouquinho sobre o futebol e no mais acho que é isso gente muito boa noite a todos e todas e muito obrigado pela presença de todo mundo também valeu Girem boa noite valeu Girem vale Bruna foi um prazer revê-la viu tudo de bom beijo grande para vocês manda um beijo para Silvia para Silvana também manda um abração para o Victor fala para ele que eu estou acompanhando os treinos de vocês dois e vocês estão voando baixo meu nossa adorando um beijo para ele parar de ficar fazendo vontade na gente colocar aquelas cervejas diferentes no Instagram dá vontade de ver todo dia beijo gente beijo tchau 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 tchau